Jennifer Lopes usava homens para preencher seus vazios emocionais. Seu divórcio de Mark Anthony a forçou a encarar a verdade. E apesar de todas as mágoas, ela conseguiu encontrar o amor verdadeiro. Sua vida amorosa caótica começou com seu primeiro casamento em 1997, quando ela se tornou esposa do garçom O'Genie Noah. Eles foram casados por 12 meses, mas o drama legal durou mais de 10 anos. O'Genie ameaçou mostrar vídeos íntimos de suas vidas e da lua de mel. Eles supostamente queriam impar sua reputação. Jennifer teve problemas legais com seu segundo namorado também. E foram tão sérios que a cantora foi presa. Tudo aconteceu quando ela estava em um clube com seu namorado, Puff Dad. Teve um tiroteio e ele foi preso por morte de arma. Jalen foi solta porque não tinha conexão com o crime. Depois do julgamento, Puff Dad foi considerado inocente. O casal terminou logo depois do incidente. Depois disso, Jennifer se casou com seu antigo dançarino Chris Jones. Mas o casamento durou apenas um ano. Ela se divorciou e naquele mesmo ano ficou noiva de novo. Dessa vez com Ben Affleck. E eles se tornaram um casal poderoso. A atenção que eles receberam da imprensa foi tanta que ela decidiu cancelar o casamento um dia antes. Dias depois, Jennifer começou a namorar Mac Anthony. Embora o casamento tenha durado sete anos e gerado dois filhos, Jennifer admitiu que ela não entrou na relação no seu melhor estado de espírito. Jennifer percebeu que sua vida inteira estivera errada sobre o amor. E que ela usava seus parceiros para preencher seus vazios emocionais. Estava na hora de se colocar em primeiro lugar. E não deixar que sua felicidade se baseasse no seu estado civil. Você tem que se cuidar de você. Você tem que se amar. Você tem que dizer que isso é bom para mim. Isso não é bom para mim. Foi com essa mentalidade que Jane conheceu Alex Rodrigues. Ao invés de mergulhar de cabeça que nem fez antes. Eles namoraram por dois anos antes de Alex pedir a mão dela em casamento. O relacionamento deles é tão maduro que as famílias de relacionamentos antigos têm um ótimo relacionamento e são muito felizes por eles. Nunca é tarde demais para aprender que a primeira pessoa que você tem que amar é a si mesma. Não é isso, J-Lo? Sucesso para você. Porque você merece. Abertura 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 Abertura